Meu irmão, compartilha, deixa o seu like e comenta, caralho. Pra ajudar nós a fortalecer o canal, hein? Tô de olho. Você não metou bala. Falou. Ei, tá tudo bem. Você não é uma pessoa inútil. Seus defeitos é o que te torna perfeita. E o primeiro passo é aceitar e abraçar seus erros. E ela me abraçou. Que filha da puta. Ei, você. Garoto de 16 anos que tem medo de mulheres. É tímido demais pra falar com a pessoa que você gosta? Ora, mas é simples interagir com ela. Chega nela e aperta a bolinha, pô. Fácil demais.